Hoje estou aqui na Sigma Black Magic Week, vim buscar soluções para captação, tanto de estúdio quanto externa. É muito bom ter a oportunidade de mexer, ver e aprender as câmeras que você só vê no exterior. A Black Magic é uma câmera que todo mundo sonha ter e é sempre importante você ter o contato com pessoas que sabem exatamente tudo o que você precisa para poder tirar o máximo possível dessas câmeras do seu estúdio ou quando você estiver fazendo externo. Recentemente adquiri equipamentos pela Sigma, aqui na Sigma. Para a gente, essa aquisição foi uma aquisição muito excelente, não só pelo produto que a gente acabou comprando, mas também pelo atendimento que a gente recebeu. Pessoal muito receptivo, se dispôs a solucionar o nosso problema e ver ali o que dava para ser feito dentro do que a gente tinha de baliza. Eu vim nesse evento, que é um evento maravilhoso, da Sigma, que é o Sigma Wiki, conhecer um pouquinho mais sobre os equipamentos que eles dispõem e também engrenar outros projetos, como o projeto de podcast que a gente está desenhando. Tudo com esse apoio que a Sigma dá para o cliente e essa solução que eles entregam. Fala galera, beleza? Meu nome é Nicolas, eu trabalho com audiovisual já há algum tempo. Conheço a Sigma através das redes sociais, também da loja, dos equipamentos. E hoje, estando aqui na semana de workshop, de curso da Sigma junto com o Grupo Pínaco, foi muito bacana você ver essa oportunidade que está sendo concedida a nós da área do audiovisual, de forma gratuita, onde você pode vir aqui no espaço da Sigma e encontrar com vários equipamentos e você pode manusear, você pode testar, tirar as suas dúvidas. E eu digo que foi muito bacana essa vivência, essa experiência. Aprendi muito, ainda estou aprendendo. E só tenho a agradecer ao Grupo Sigma, ao Grupo Pínaco, por estar proporcionando essa oportunidade cada vez mais no meio do audiovisual e de uma maneira bem acessível. E aí galera, meu nome é Hugo Tomás, mais conhecido como DVPEX. Hoje eu trabalho no audiovisual como diretor de videoclipe, color, edição, operação de câmera. Hoje eu vim aqui no evento da Sigma com a Blackmagic, até mesmo ver essas soluções que estão trazendo para o mercado, como algumas câmeras que eu vim aqui com muito interesse e alguns suítes que tem aqui para fazer podcast. É muito raro eu ter aqui em São Paulo, então eu vim aproveitar um pouco desse evento, galera. É isso. Acompanhe na rede social que é bem da hora, hein? É muito legal poder ver tantos equipamentos com uma qualidade excelente, com um preço muito mais acessível como os da Blackmagic, que a gente não vê em instituição de ensino muito facilmente, porque é isso, né? Equipamento audiovisual não é uma coisa tão acessível. Eu tenho uma produtora, faço parte de uma produtora que presta serviço e também é coletivo. E nós fomos contemplados por um projeto audiovisual, um documentário, que vai falar sobre gênero, sexualidade e rugby. E aí a gente chegou com um orçamento aqui, falando, meu Deus do céu, socorram a gente, a gente está com o orçamento apertado, e precisamos ir... ajuda. O pessoal foi super receptivo, conversamos, conseguimos negociar, mostraram o equipamento para a gente, giraram as nossas dúvidas, falaram que estava certo, que estava errado, que ia dar certo, que não ia dar certo. A gente chegou com uma lista aqui e a lista estava toda errada, gente. Chegaram para a gente e falaram, olha, não, está tudo errado, isso aqui não é compatível com nada. Então tem toda essa assistência, essa ajuda que a gente tem, porque às vezes a gente pesquisa uma coisa e não é bem isso. E é isso, queria agradecer muito ao pessoal da Segui. Obrigado.